Kardec nos fazendo na área, cruzamento, Kardec, olha o gol! E agora pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal ligado aqui no canal do Barbo Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de Natan, Gabriel Neves, Douglas Costa, Sotelo e muito mais pré-jogo, também vamos falar do jogo de amanhã contra o Ituano no Morumbi e antes de mais nada eu vou pedir pra você se inscreve no canal se ainda não for inscrito aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas do São Paulo pra você e também deixa o like, o seu like é muito importante pro nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube então deixa o like pra fortalecer a gente, lembrando aqui sempre pra vocês que esse é mais um vídeo patrocinado pela sportsbet.io, se você não tem sua conta, crie sua conta escaneada que a recorde tá aqui na tela ao criar sua conta você fortalece tanto o São Paulo quanto o Barbudão, então cria sua conta lá lembrando que se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP é só falar diretamente comigo lá na DM do Instagram lembrar aqui também pra vocês que o link de todas as minhas redes sociais estão aí na descrição gente, vamos começar falando aqui do Natan o Natan ele está treinando com o elenco profissional, já foi disponibilizada até algumas imagens ele próprio colocou a imagem dele treinando com o elenco no Stories e vocês lembram que o São Paulo ele tem três vagas ainda para preencher no Paulistão sendo uma delas podendo ser jogadores da base que estão treinando com o elenco profissional e podem ser colocados nessa vaga e aí tá sendo analisado não só o Natan como outros nomes e é lógico as outras duas vagas para uma possível contratação do zagueiro que o São Paulo quer e também do ponta rápido o tal do driblador um contra um ali que o Rogério tanto faz questão de ter em sua equipe o Natan, na minha opinião, eu já falei isso pra vocês deveria subir pra equipe profissional e ser o reserva do Rafinha disputar a posição com o Rafinha eu acho que dava pra aproveitar essa limpa do elenco que o São Paulo teve pra se livrar também do Igor Vinícius que também já deu na paciência jogador que não tem nível pro São Paulo emprestar ele se não quiser vendê-lo e também o Thiago Volpi o Thiago Volpi eu acho que também acabou a paciência da torcida com ele ninguém mais aguenta a gente teria o Jean Drey poderia ter outro goleiro de bom nível na minha opinião aqui você pode discordar completamente não tem nenhum problema pode ir no campo dos comentários e colocar a sua opinião mas na minha poderia ser o Jean Drey junto com o Ivan dava pro São Paulo negociar o Volpi e fazer um esforço pelo Ivan e também dava pro São Paulo ir atrás o Felipe Alves Felipe Alves ele não está nos planos do Voivoda pro Fortaleza e eu acho excelente o goleiro Rogério Senna adora ele falando agora a respeito do Tietchan vocês lembram eu trouxe vídeos atrás pra vocês que aqui no Brasil o Grêmio e o Internacional tem interesse na contratação do Tietchan e fora do Brasil tinha um time na MLS interessado na contratação do volante barra lateral direito se precisar e esse time é o FC Cincinnati que levou o Brenner por 90 milhões do São Paulo aquela época em que o Brenner se destacou de forma surreal após voltar no empréstimo do Fluminense na minha opinião cara se conseguir outra venda que nem foi aquela do Brenner pelo Tietchan não precisa ser 90 milhões se for 45 milhões eu também aceito tá rapaziada se conseguir uma boa venda no Tietchan ou até recuperar parte disso já tá excelente Cincinnati vocês estarão no meu coração então espero que se concretize com certeza o Internacional não compraria o Tietchan com certeza o Grêmio não compraria seria no máximo um empréstimo pagando parte do salário já o Cincinnati eu acho que tem sim bala na agulha aí pra levar o Tietchan vamos aguardar o decorrer dessa negociação para definição do destino desse jogador que na minha opinião não é que ele seja ruim eu não acho o Tietchan ruim como a galera acha por aí eu acho que ele é bom só que o jogador foi muito caro pagaram um preço nele que é surreal ele ganhou um salário muito alto pro futebol dele então inevitavelmente todo mundo perdeu a paciência não é nem pelo que o jogador entrega é pelo que ele custou que foi um absurdo e responsabilidade total daqueles que o contrataram a gente sabe bem quem foi eu não vou nem mencionar o nome pra não ficar tão estressado aqui falando agora a respeito do jogo de amanhã o São Paulo vai enfrentar 8 anos no Morumbi jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista para o São Paulo também tem gente ansiosa pra ver a escalação de amanhã se o Rogério Senna vai repetir se o Rogério Senna vai usar o time reserva, time alternativo alguns portais colocaram o UOL colocou que o São Paulo vai com a equipe reserva já o GE, o Globo Esporte colocou que o São Paulo vai com a equipe titular repetindo a escalação que foi utilizada ali contra o Guarani já a escalação do UOL é algo bem alternativo com alguns jogadores que entraram no decorrer da partida contra o Guarani exemplo, o Patrick e o time realmente ali com o Miranda que não jogou a primeira partida com o Jandrei no gol que a gente tá querendo ver mas ele só jogaria porque é o time alternativo Juan na frente Toró na ponta eu acho que até é um time legal tem também o Eddie também nessa equipe eu acho que é uma equipe legal bacana jogar contra o Ituano com essa equipe o problema foi que o São Paulo perdeu o primeiro jogo se não ganha o jogo de amanhã irmão, vai começar uma crise no São Paulo não estou falando que tem sentido ser criada uma crise por causa disso na minha opinião o Paulista não vale mais nada a gente ganhou ano passado e esse ano na verdade deveria ser utilizado mesmo para testes mas sabemos que a torcida do São Paulo ela não é assim no entanto, o GE falou que o São Paulo vai com o mesmo time titular a gente na verdade não tem como confirmar isso pra vocês porque no treinamento é a mesma coisa ele não vai mudar o colete do cara e vai colocar o colete titular não vai fazer tanta diferença isso então a gente só vai saber mesmo quem está certo nessa história toda na hora do jogo fato é a única coisa que a gente tem a se apegar nisso é que o Rogério Senna falou que vai fazer rodízio na equipe não necessariamente na minha opinião ele vai mudar o time todo vai ser um time titular aqui um time todo reserva aqui eu acho que ele vai mesclando realmente o time do São Paulo ele precisa de entrosamento porque o Patrick deve ser titular o Rafinha deve ser titular o Nicão deve ser titular corre o risco do Alisson ser titular então assim esses jogadores eles precisam jogar juntos né pra eles adquirirem ritmo eles não jogaram junto ainda e você tem quatro possíveis titulares fora o Jean André só que eu acho que o Jean André não precisa de entrosamento porque é goleiro mas você tem quatro possíveis titulares e você precisa que ele engate jogando com os companheiros até começar esses principais campeonatos que o São Paulo vai disputar esse ano agora é hora de falar aqui com vocês a respeito de Douglas Costa Gabriel Neves e Soteudo antes de mais nada eu vou pedir pra você deixar o like o seu like ajuda demais aqui no crescimento do nosso canal na plataforma do YouTube não leva nem dois segundos para acontecer vamos começar falando aqui a respeito do Soteudo a resposta que nós tivemos a respeito dessa negociação depois da recusa do Soteudo ao Tigres foi de que o São Paulo não teria nenhuma chance de contratar o jogador ainda nessa janela tinha a esperança de que depois de algumas propostas recusadas ali pela compra do jogador já que ele não vai permanecer no time do Toronto tinha a esperança de que o Soteudo e o Toronto pudessem voltar atrás na proposta do São Paulo e aceitar a transferência do jogador porém o Tigres que é o time que está negociando com o Toronto também pela contratação do Soteudo o Soteudo tinha recusado o Tigres a primeira proposta basicamente ele seria trocado pelo jogador do Tigres que é do interesse do Toronto ele recusou a proposta a torcida ficou muito brava com ele porque seria trocado num bom jogador e foi ele realmente que emperrou essa negociação ele junto com seu empresário basicamente o que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo o São Paulo fez a proposta ele gostou da proposta seguiram com a negociação e quando foi pra concretizar aquilo que foi acordado ele e o empresário dele pediram mais e aí por isso o Tigres não tinha aumentado naquele momento ele teria recusado a proposta só que prontamente o Tigres tem interesse na contratação do Soteudo aumentou a proposta de acordo com o que o Soteudo pediu a mais então é muito provável que sim o Soteudo vá ser jogador do Tigres do México e a nossa fonte garantiu que esqueçam completamente o Soteudo não tem chance realmente dessa história ter uma reviravolta pra ele ser jogador do São Paulo estou atualizando vocês a respeito das negociações dos jogadores que o São Paulo tem interesse e abriu negociação e até de retomadas em negociações com esses jogadores então assim galera eu queria que o São Paulo já tivesse contratado esse ponta eu não gosto dessas novelas também mas o meu trabalho aqui com vocês é reunir as informações e trazer pra vocês em vídeo falando aqui a respeito do Gabriel Neves que muitos de vocês me perguntaram se o São Paulo ele teria que comprar o Gabriel Neves como é que está a situação do Gabriel Neves muito por conta também do BID o Gabriel Neves já está no BID logicamente né e naquela época que ele foi colocado no BID junto com o Calério o Calério foi colocado como empréstimo em que o São Paulo tem a obrigação de compra ao final desse contrato por empréstimo e o Gabriel Neves ele tem um contrato dele em definitivo e surgiu aí uma conversa de que o São Paulo não iria comprar ou correria o risco muito provável de não comprar o Gabriel Neves ao fim do empréstimo explicando aqui a situação do Gabriel Neves ela poderia ser encarada basicamente como foi feita a do Benítez que chegou foi importante para o Campeonato Paulista na conquista do São Paulo no ano passado e depois no final do contrato por ser um jogador muito caro o São Paulo não comprou o Benítez em definitivo e ele deixou de ser jogador de São Paulo um jogador para alguns tem uma qualidade excelente apesar do físico e o Gabriel Neves para mim parece um caso semelhante porque ele tem muita qualidade eu gosto muito do Gabriel Neves inversões de bola qualidade no passe qualidade na criação jogador já experiente jogador já rodado que acrescenta muita equipe muito centrado muito trabalhador realmente buscou seu espaço peru seu espaço sem criar nenhum tipo de conflito interno no São Paulo eu acho ele um jogador muito importante a respeito do contrato em definitivo do BID o que aconteceu basicamente foi o seguinte ele pertence a alguns empresários ele pertencia também tinha os direitos ao Nacional e aí ele rescindiu o contrato com o Nacional foi em definitivo para o São Paulo esses direitos que eram do Nacional foi transferido para o São Paulo através dos empresários e o São Paulo se quiser permanecer com o Gabriel Neves após esse final do período de um empréstimo terá que desembolsar entre 6 a 8 milhões de reais por essa contratação bem mais barata do que o Benítez é basicamente um empréstimo mas o BID vai constar como em definitivo porque os direitos dele são do São Paulo realmente na minha opinião se fosse que nem no ano passado que o Gabriel Neves estava sendo um reserva e nem quando o Luan quebrou ele foi titular absoluto dessa equipe quem foi o titular foi o Nestor se continuasse daquela maneira correria o risco do São Paulo não o comprar se continuar como está sendo agora na verdade agora entre aspas que ele jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro onde foi titular contra o América Mineiro na derrota por 2 a 0 e nesse primeiro jogo do campeonato na estreia contra o Guarani se ele continuasse sendo titular uma peça importante não vejo problema eu acho que realmente o São Paulo pagará 6 a 8 milhões agora se ele não fosse utilizado a minha impressão é que pelo nível de jogador que é o Gabriel Neves ele mesmo não vai querer continuar aqui e pode sei lá chegar para a diretoria e falar que não quer permanecer ou ficar insatisfeito de alguma maneira eu acho uma baita de uma perda se isso não acontecer então respondendo as perguntas é possível sim que o São Paulo não compre o Gabriel Neves 6 a 8 milhões não é qualquer valor lembrando aqui para vocês o São Paulo poderia ficar com o Galeano por exemplo mas não tinha 5 milhões para pagar pelo Galeano eu sei que são coisas diferentes inclusive a qualidade mas foi o que aconteceu com o Galeano e Benítez por exemplo falando agora do Douglas Costa notícia nova para vocês que me deixou maluco vocês sabem eu adoro o Douglas Costa para mim é um jogador que chega no São Paulo ele pode tanto atuar como um 10 como o tal do ponta rápido bom no contra um que o Rogério Senne tanto gosta ele adora o Douglas Costa e vamos aos fatos ele já rescindiu com o Grêmio como eu informei para vocês e ele estaria muito próximo de ser jogador de um time da MLS o Los Angeles mas no Brasil o São Paulo é o time que mais tem interesse nele estaria mais avançado nele porque o Flamengo ele contratou o Marinho ali após concluir a venda do Michael e tenta o Everton Cebolinha tenta fazer uma loucurazinha ali para levar o Everton Cebolinha do Benfica de forma definitiva então o Flamengo não estaria interessado no Douglas Costa a mesma coisa do Atlético Mineiro que já tem um baita time o técnico nem quer contratação mais de ninguém então o Atlético Mineiro também não entraria nessa disputa o Palmeiras muito menos não tem um pingo de interesse no Douglas Costa não faz também o perfil de contratação do Red Bull Bragantino e o Internacional já tem os pontos ali que eles precisavam não conseguiu a contratação o Nicão foi lá e contratou o David do Fortaleza o São Paulo segue sendo o principal time interessado do Brasil na contratação do Douglas Costa assim como aconteceu com o Nicão e o Internacional eles estavam praticamente fechados mas o anúncio não acontece nunca eles não fecham não assinam a contrata ele não faz exame nunca então até isso se concretizar poderia acontecer o chapéu e acontecer o chapéu do São Paulo para cima do Internacional fechando com o Nicão e eu não estou trazendo isso aqui à toa para vocês na verdade porque eu já falei isso aqui para vocês até ele fechar com o Los Angeles pode ocorrer o chapéu ele pode fechar com o São Paulo porque o São Paulo é um time que está interessado e o Carlos Belmonte ele mesmo falou que o São Paulo poderia entrar novamente nessa negociação quando foi perguntado isso após a notícia de que o Douglas Costa iria restringir com o Grêmio falando com uma pessoa de confiança de dentro do São Paulo ele falou piquem de olho ainda tem chance do Douglas Costa vir para o São Paulo então isso não quer dizer que o São Paulo está avançado que vai contratar o Douglas Costa não tem nada disso mas sim o São Paulo está de olho nessa situação e pode a qualquer momento entrar após fazer uma proposta definitiva enfim estar muito perto de contratar o Douglas Costa que para mim seria um sonho eu ficaria completamente empolgado com o ataque com o Nicão Caleri e Douglas Costa com o Patrick Armando com o Gabriel Neves de volante com o Arboleda e Miranda de zagueiro com o Rafinho na lateral e o Jean André no gol não dá para ser o Volpe se for o Volpe não vai adiantar ser o Douglas Costa no ataque espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o like comenta as notícias aí nos comentários eu estou respondendo todos vocês tamo junto muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo